Porque você tem uma pressão inicial e um volume inicial E é então por isso que essa relação é verdadeira Você tem uma pressão inicial e um volume inicial Com o produto dos dois, a multiplicação E aqui você vai ter, por exemplo, você aumenta o seu volume Diminui a pressão e aí o produto fica o mesmo de antes Certo? Bom, pessoal, então na transformação isobárica A pressão vai ser constante Então, obrigatoriamente, a temperatura e o volume vão ter que ser alterados Aí, se a gente quer manter a nossa pressão constante Lembrando que pressão é força sobre área Se a gente aumentar o nosso volume, a gente vai aumentar a nossa área E aí, para essa razão, essa divisão ficar constante A gente tem que aumentar a força também E como é que a gente aumenta a força? Aumentando a temperatura Então, significa que se você aumentar o seu volume Você vai ter que aumentar a sua temperatura também Na mesma proporção E se você abaixar seu volume, você abaixa a sua temperatura Na mesma proporção Por isso, a gente diz que temperatura e volume vão ser diretamente proporcionais E aí, vale essa relação aqui O seu T inicial, temperatura inicial sobre volume inicial Vai ser igual a sua temperatura em outra situação Sobre volume em outra situação Porque se você aumenta o seu T₂, você vai aumentar o V₂ também E aí, essa divisão vai ficar igualzinha à primeira Beleza? Então, pessoal, na nossa transformação isocórica agora Que vai ser a volume constante Então, pressão e temperatura vão variar O que vai acontecer? A sua área não vai mudar Porque você não vai mudar o seu volume Então, só a sua força vai mudar Se você aumentar a temperatura Você aumenta essa força E vai aumentar a pressão Se você diminuir a temperatura Vai diminuir essa força E diminuir a pressão Faz sentido Você aquece mais Elas vão bater com mais força E vai aumentar a pressão E aí, por isso A pressão e a temperatura vão aumentar na mesma proporção E aí, a gente diz que elas vão ser diretamente proporcionais E aí, vale a relação parecida com a da isobárica Só que para temperatura e pressão, no caso T₁ sobre P₁ vai ser igual a T₂ sobre P₂ E, por último, então Mais o mais importante A famosa equação de Clapeyron Para a gente entender um pouquinho A ideia por trás dela Vamos primeiro pegar essa relação aqui Pressão é igual a nRT sobre V Temperatura Por que essa expressão seria válida? Porque, como a gente viu Quando você aumenta o volume Você aumenta a área das paredes E aí, você estaria diminuindo a pressão Por isso, o volume está no denominador aqui A sua temperatura Quanto maior for Maior vai ser a agitação E maior vai ser a força de colisão Então, quanto maior a temperatura Maior a pressão Por isso, o volume está no numerador O nosso n vai ser o número de mols Da nossa substância O número de mols É o jeito mais fácil de você trabalhar É só você lembrar do conceito de mol Que em 1 mol De qualquer substância Você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos Ou moléculas dela Beleza? Mas o conceito mesmo Só tem uma ideia do que E por que ele está aqui no numerador Porque quanto maior for o número de mols Mais partículas você vai ter lá no seu recipiente Então, maior vai ser o número de choques E quanto mais choques Maior vai ser a nossa força Na relação da pressão sendo força sobre a área Se eu dou 10 choques Eu vou estar aplicando uma força resultante maior E o nosso R é só uma constante Que vai estar aí no meio Então, a gente passa o volume Que está dividindo e multiplicando Bom, a gente chega em PV igual a NRT E um detalhe que eu tinha esquecido de comentar Que é muito importante A sua temperatura sempre tem que estar em Kelvin Na escala absoluta Se não, dá errado As outras grandezas, não Sua pressão pode estar em atm, pascal Volume pode estar em litro, metro cúbico Que se você usar direitinho, dá certo Agora, a temperatura não Sempre tem que estar em Kelvin E com PV igual a NRT Você não precisa decorar mais Aquelas outras relaçõezinhas Que a gente viu em cada transformação Olha só o exemplo da isotérmica Se a gente escrever PV igual a NRT A gente vai ter que a pressão 1, volume 1 Vai ser igual a NRT1 Numa situação diferente Como a pressão 2, volume 2 Vai ser igual a NRT1 também Porque é isotérmico Então, a temperatura vai ser igual Se a gente divide as duas equações A gente chega aqui P1V1 sobre P2V2 igual a 1 Aí a gente passa o P2V2 multiplicando E pronto A gente chegou aqui P1V1 igual a P2V2 Que era a nossa relação da isotérmica Que a gente tinha achado Então, PV igual a NRT funciona para tudo Beleza? Então, por fim aqui, né Finalmente Só uns detalhes extras Sobre a nossa constante R Ela é a constante universal dos gases perfeitos É o nome dela E ela vai ter esse valor aqui 0,082 ATM litro por Kelvin mol Ou 62,3 milímetros de mercúrio Litro por Kelvin mol Aí, essa unidade é meio estranha, né Mas para você achar ela É só você isolar o R aqui E passar o N e o T dividindo, né Aí vai ficar a pressão Que é ATM vezes volume Que está em litro Dividido por número de mols Mol por temperatura K de Kelvin Beleza? E você vai saber qual das duas usar Geralmente vai ser que ele te der Mas Se a sua pressão estiver em ATM Você usa essa, né Ou se ele te der essa Sua pressão tem que estar em ATM E se te der essa Sua pressão vai ter que estar em milímetros por mercúrio Beleza? E o último detalhezinho O seu número de mols Às vezes a questão não vai te dar um número de mols Ela vai te dar a massa Do seu gás E dar a massa molar dele Aí é só lembrar que o número de mols É massa sobre massa molar De xuxu, beleza? De xuxu